A China tem sido um tema inevitável na campanha eleitoral dos Estados Unidos Tanto Barack Obama quanto Mitch Romney estão falando sobre a potência oriental Eles nos vendem isso todos os anos e nós vendemos isso Então é bastante claro quem não quer uma guerra comercial Tem uma acontecendo agora em silêncio e eles estão ganhando Romney diz que se eleito vai rotular a segunda maior economia do mundo como manipuladora de câmbio Mas Obama afirma que empresários como seu oponente são os culpados por terceirizar os empregos americanos para a China Não é possível enfrentar a China quando o que você faz é mandar nossos empregos para eles A mensagem chegou a Pequim, onde estudantes acompanham a corrida eleitoral americana Mitch Romney tem uma posição mais dura sobre a China, então acho que os chineses gostam mais de Obama Especialistas duvidam que as ameaças sejam mais do que retórica As economias dependem uma da outra Não vai haver uma guerra comercial como na década de 1930 Um dos problemas atuais é que os Estados Unidos e a China são membros da Organização Mundial do Comércio E a OMC limita, por exemplo, o aumento de tarifas Declarar a China como manipuladora de câmbio não é o melhor jeito de se fazer negócio A turbulenta e imprevisível campanha eleitoral americana contrasta com a secreta e simultânea transição de poder na China Com apenas um partido no país, é quase certo que o novo presidente seja Xi Jinping Mas os estudantes chineses parecem diferentes à alternância de poder Uma mudança em relação aos estudantes do movimento pró-democracia massacrados na Praça da Paz Celestial em 1989 Há elementos razoáveis no sistema eleitoral deles, como permitir que mais pessoas participem Mas o problema é que o sistema americano gasta muito dinheiro Copiar o sistema eleitoral americano pode causar alguns problemas técnicos na China Mas que deveríamos enfrentar, caso contrário, não podemos ter uma democracia maior No mês de novembro, as duas maiores potências mundiais vão escolher os seus novos líderes E a relação entre eles vai ser de extrema importância para todo o planeta